Música Calma meu time! Tu perde um gol desse na cara do gol? É mais gol! O melhor rápido da região Música 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 Eu sou o Gbis, pessoal, que começaram mais um vídeo incrível aqui pra vocês Mais um jogo na Copa Emílio Aqui em Sertinho, no canto do seu José Hoje Inter paulistânio vs F7 Vai ser um jogão, promete ser um jogão Já queria agradecer os nossos patrocinadores, muito obrigado, Nath Milaré, muito obrigado, Esporte da Sorte, muito obrigado, ai que fome, acredita, se liga nesse vídeo desse meu beito. Salve, rapaziada do FUT015, tô trazendo mais uma novidade aqui pra vocês, sim, um novo patrocinador do canal, muito obrigado, ai que fome, tá fechadão com nós, e eles mandaram o cupom pra gente aí, canal FUT015, de 15% de desconto. Pra você que não entende do aplicativo, vou mostrar pra você nesse momento. Estou aqui no restaurante Cisoto, do meu parceiro Vitor Cisoto, pra dar o exemplo pra vocês, ó. Coloquei a marmita, vou escolher qualquer uma aqui hoje, põe no ticket, vê no ticket, tem cupom, eu escrevo, canal FUT015, aplicar cupom, e 15% de desconto pra vocês. O aplicativo é muito fácil, muito obrigado, ai que fome, por estar fechado com nós, muito obrigado, Alex, por confiar no nosso trabalho, tamo junto. É nóis, boa partida pra geral, valeu, é nóis, e fui! E lembrando que agora tem uma novidade aqui na Copa Emílio, que o destaque da partida, ganha 51 no Pix, ai toma! Se inscreve no canal, deixa o likezão e vambora! E começa a partida, Inter paulistano com uniforme preto, F7 com uniforme ali, branque-sizo. E aí, volta! Pera aí! Pera aí, carro! Pera aí! Boa, boa, boa! Pera aí! O que? O que? O que? Tem que marcar essa saída de boia! Mão na porta, segue! Policiona, policiona meu time! Vai sair no! Calma meu time, calma meu time! O Cone sai novo, cara! Cadê o do seu, caralho? Que isso? Isso vai acontecer, caralho! Não vem de nós! Porra! Até o final, até o final! Vai, tá de primeira! Vai, tá de primeira! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tem que tirar isso! Vamos embora! Fala! Vai! Fala! 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 Fala lá! Corando! 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 É a segunda dele já É a segunda, acabou que a cara lá embaixo Isso aqui é o número 3? Vai passar, vai passar aí Vai passar no meio A bola, a bola Ladrão, ladrão Vai passar aí Boa, boa, boa Ei, dois guys Tá de brincadeira Ei, ei, ei Tô com os guys, professor Vem cima, lá Aqui Responde aí, cara Responde aí, cara O que é? O que é? O que é sozinho, Matheus? Estão bem, não vem Estão bem, não vem Volta aí 18h Só começamos bem No cérebro, tu pousaram a bola É que a mulher do mundo já Calmei 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 Boa, Boa Gui, Boa Gui Boa Gui, Boa Gui Boa Gui, Boa Gui Boa Gui, Boa Gui Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Final de primeiro tempo, 2x0 pro time do Inter. E já queria agradecê-los aos patrocinadores. Muito obrigado, Neto Melaré. Forte da sorte. E o Aikifome tá com por nós. Use o nosso cupom lá, canal, food015. E se inscreve no canal, deixa o likezão e vambora. Boa, boa, boa. Boa, Uriê. Boa, Uriê. Vida bola, Uriê. Já deu. E aí, o comentário. Ai, Jesus, como que não perde um gol desse na cara do bobo? Não acredito. Não dá pra acreditar. É sério, 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 não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Nada, pô. Só fez o 4x4. Ali. Ali do Sertões. Felipe Calimã, velho. Pra mim, o melhor árbitro da região. 0x15, sertido hoje. Nesse jogo. Boa, Bipá. Passou? Só na bola, só na bola, só na bola. É isso, é isso. Boa, Tomei. Boa, Tomei. Deixa o lateral. Sai, sai, deixa. Deixa. É. Boa, Tomei. Boa, Tomei. Boa, Tomei. Boa, Tomei. final de jogo 5 a 0 parabéns as duas equipes aí se inscrever no nosso canal deixar aquele likezão usar nosso cupom do IKFOB canal 015 estamos juntos valeu, é nóis e fui é, isso meu grau valeu que tá fechadão com a FIPE do trem bala